Uma operadora de caixa foi baleada durante um assalto a um supermercado aqui em Divinópolis no fim de semana. Trabalhando aquilo que nós falamos, inclusive semana passada teve muito assalto aqui, nós falamos de alguns casos, inclusive no bairro São José. A pessoa está lá trabalhando, defendendo o seu pão, o seu salário, e vem um bandido e ainda fere quem está trabalhando. Veja aí. De acordo com a polícia, dois rapazes chegaram de moto e o garupa desceu armado. O bandido rendeu a atendente que estava no caixa e durante a ação, a mulher de 35 anos foi baleada. Na hora que o autor chegou no local e anunciou o assalto, ele tentou puxar a gaveta do caixa com todo o dinheiro, a força, e nessa intenção dele puxar, a arma parece que, segundo testemunhas, veio disparar e acertou o rosto da vítima. A dona do supermercado presenciou toda a ação. A mãe dela conta que a mulher ficou em estado de choque e precisou de atendimento médico. A pressão subiu demais. Ela tem pressão alta, a pressão da foi 24. Aí eles pegam e levam para o hospital. Mas desde o caminho orou, duas horas mais ou menos, levei embora. A atendente baleada é Joana Dark Mascarinhas de Melo. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para a UPA. De acordo com a polícia, o tiro atingiu o maxilar da Joana. A bala desceu pela garganta e ficou alojada no pulmão. Ela foi transferida para o hospital Santa Mônica e continua internada. O estado de saúde dela é estável. A perícia da polícia civil esteve no local para conversar com testemunhas. Ainda abalada, a dona do supermercado não quis gravar entrevista. Segundo a PM, os suspeitos já foram identificados. Nós temos já informações importantes que já foram passadas, inclusive, para a polícia civil através do Redes. E nós estamos empenhados na prisão desses autores e a polícia civil também. O supermercado fica em uma rua movimentada do bairro Interlagos, em Divinópolis. Os comerciantes da região estão assustados com a violência. Eu mesmo fico só aqui na porta, né? De medo que eu fui assaltada já também. Depois desse dia eu só fico mais aí na porta.